E aí, galera! E a Thayna? Gosta, tá? Ô, tô cansada demais, velho. Calma aí. Gente, deixa eu ver umas escadas. Pra você viver aqui na casa do vídeo, tem que saber que tem escadas tenebrosas. Enfim, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Este vídeo de hoje é um vídeo bem clean, né? Familiar. Porque a gente vai levar o filhotinho para pesar. Meu mega tá saindo aqui, ó. O louco, Marcelo, bora de manutenção. Enfim, vamos pesar o filhotinho hoje. Hoje ele tá uma bolinha, gente. Abriu o olho ontem, que foi dia 5 do 6 de 2022. 5 do 6, 5 do... 5 do 5, 2022. Caraca, eu notei errado. Eu notei 5 do... 4. Tô entendendo mais nada do que tá acontecendo. Tá passando muito rápido esse ano, né? Vocês concordam? Ele abriu o olhinho ontem. Provavelmente hoje vai estar com o olho mais arregalado. Dormi aqui no vídeo, então eu não vi ele hoje ainda. Então vamos lá pesar esse filhotinho. Hoje o dia tá meio corridinho, porque a gente vai num stand-up de um amigo do Victor. Tenho que fazer cabelo, olha o meu cabelo ainda. Gravei o clipe, tô com cabelo, gente. Vocês sabem, quando eu faço trança, nunca mais eu faço. Enfim, acompanha aí o vlog, então corre lá. Porque já, ó, já tá anoitecendo. Olha que vista linda, maravilhosa. Claro que sou eu, né? A vista. E vamos embora. Pegar esse nenêzinho no colo. Eu tô com esse moletom que eu comprei. Eu vou tacar ele aqui dentro, ó. Que ele cabe certinho aqui. O que é isso, hein? Oi, oi. Ah, arrumou na casa. Oi, mãe. Sabe o que a gente tem que fazer agora? O quê? Levar o cachorro no veterinário. É mesmo, bicho. Oi, mãe, eu vou falar com você agora. Ai, ai, oi. Mãezinha, mãezinha, mãezinha. Oi, minha mãe. Oi, minha mãe. Vem, minha mãe, vem. Olha quem tá, menino, gente. Olha quem tá, menino. Olha o tamanho que tá esse cachorro. Que velho condições. Oi. Oi, vó. Abriu o olho. Abriu o olho. Mulher, ela tá assustando o cachorro. Ai, vovó, mas já que o seu avô é assim. Olha o olhinho, gente, aberto. Acho que é isso, não. Vendo, limpando o nenenzinho, gente, dela. Oi, vó. Oi, vózinha. Esse cachorro tá com uns 10 quilos já. Ah, mesmo? Ah, mulher. Calcada. Calcada. Olha. Brabo, 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 brabo. Olha, olha, olha. Oi. É porque eu tô irritada. Ninguém mandou eu abrir a cisória. Quero fechar de novo. Tão vendo tanta gente. Nossa, mas ela parece que ele tá ali dentro. Mas ele tá aqui, ó. É, foi. Foi isso que ele tá aí. Vem, vem. Céfalo. Céfalo. Olha, onde é que ele tá? Ele tá aqui, doida. Ele tá aqui, menina. Vamos, vamos, veterinário. Vamos. Olha. Você? Olha, tá brabo, ó. Quer ver? Olha, ela tem rosnando. Rosnando. Ó, rosnando. Rosnando, bicho. Olha, brabo que só ele. Ela vai aqui atrás, ó, com ele. Igual a gente, mulher. Já cresceu, foi muito, viu? Ah, que bonitinho. Tá um balacinho aqui. Eita, bolinha. Primeira consulta do Omar. Eita, mulher. Tá toda assanhada. Menina, como eu pensei até que ele tinha nascido com o furiquinho tampado. Então, olha só a barriga. Você quer ver de pé? Não, veja. Ela tá ficando louca. Olha, olha o morrido. Eu tô passando mal. O mal da mulher. Olha o tamanho. Olha o que tá falando, chama ele é o mal da mulher. Mulher, olha o mal do mulher. Coitado. Ele já me escolheu, porque ele já calma comigo. E... Sou a única. Aham. Ele não escolheu, não foi, vovó? É, André. Tá normal, tá? Cheguei, cheguei. Olha, mulher. O primeiro passo. Olha, gente. Eu nunca fiz isso, não? Ele nunca andou. Ah, que lindo. Eu fui, eu tava. Olha, gente, o peso. É muito, é bom? É, né? Tá bom. Tá bem bom. É, não é. Ai, gente, eu tô ficando em pé. Eu tô começando a ficar em pé. Aí, eu vou passar pra você a dose do primeiro vernifogo, tá bom, baby? A gente tá três dias. Daqui 15 dias, a gente espera de novo que tá da segunda dose. Não consegue, muito burro. Tá tirando força nas pernas. E olha, louca. Estou misturada, gente. Mamãe. Não, pode escutar essa voz. Eu botei ele no meu bracinho, que tá com um espelhinho selo do meu. Você tá com uma coxinha toda molhada. Oi, mulher. Em pé. Cera aí, cera. Você tá inquieta por quê, menino? Muito cheio de cachorro aqui, né? Fica louca. Olha, gente, primeiro o remédio. Ah, tá dormindo? É assim, né? 07, você puxa até o sete aqui, tá? 60. É uma seguidinha. Aham. É que é, tá bom? É pelo quilinho dele que isso. É gostoso? Não, né? Não vai saber. Não, não. Outros não. Primeira coisa diferente é que tá tomando. Toma muito não. Tem os céus. Ai, mulher. Cara, o movimento do cachorro nada fica emocionada. Isso é o quê? Ferro, é? Não, ele é pra matar o lugar. Ah, sim. Eu não vou pegar o marinho. Eita, banguela. Agora vem da grandona. Ah, já tomou. Ah, foi no instante. Tem mais. Tem mais. E foi simbora. Quando era menor, era muito difícil. É, comprimido. Não vi nada. O coração dela me deu. Olha a coisa que eu tô doida, mas eu tô doida, mas eu tô doida, eu tô doida, eu tô doida. Não, eu tô doida. Não, eu tô doida. Pronto, gente, já estamos em casa com o nenenzinho, a mãe ali, ó. Essa tá maluca, viu? Eu falo que a Céfra voltou a ser criança. Graças a Deus, eu tô tudo bem com o neném. Tomou seu primeiro remedinho. Olha isso, gente, que perfeição, véi. Ó, um pônei. Ai, tudo pra mim. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho assim. Mas é só pra gente estar atualizados aqui. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Um beijo pra vocês. Agora eu tenho que correr aqui, tenho que me arrumar. Né, preta? Né, bebê? Ai, gente, é bagunça tudo mesmo. Ó, bagunça, bagunça. Enfim, gente, amo vocês demais. Beijos, beijos.